Tudo bem? Aqui quem fala é o Cabeçã Underline White e hoje é nesse vídeo que eu vou jogar é no modo dominação, onde tem três pontos, Alpha, Beta e Charlie. E agora vamos jogar. Vamos ver se não vai lagar, porque ontem a noite quando eu estava jogando a lagou. Aí que deu muitos problemas. Por enquanto estamos no Crash. Agora vamos capturar os três pontos. Só que nesse daí... Só que nesse daí... Só que nesse daí é duas partes que tem que ganhar cem pontos. Que ganha cem pontos aí nesse jogo aí é objetivo bem fácil ou difícil? Vamos ver se o seu inimigo serve. Vamos ver se o seu inimigo serve. Até agora por enquanto não lagou. O cara... O cara... O cara... O cara acabou... A gente entra... O cara... O cara... O cara... O cara está dentro. O cara está indo. Não vai me seguir online. Beleza cara, tá gostando de te ver. E ganhamos já. Agora ganhamos de 50 a 20 e pouco, os caras pegaram a C, vou jogar aviãozinho, chamo avante, vou ver onde é que está o ponto C, o ponto Charlie, estou capturando o Charlie, por enquanto está uma briga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos capturar A. 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 O meu colega levou, eu não vou ver. Levei 1.977 pontos, mas por enquanto joguei muito aí. Eu vou jogar de novo, eu vou mandar o link pra tu ver. Estamos no Doom, que o Doom significa a Doma, ou Domo. Eu tô com algo operador foda que é tipo purificador. É tipo uma Doma no deserto. Pai. Eu vou jogar o objetivo. Eu vou jogar o C. A Bata, bravo. A Bata, bravo. Colt type with enemy. Enemy colt. Capturing B. Target down. Reaching mag. Capturing A. Sniper. Capturing B. Get down. Sniper. Get in. Target down. Recon standing by. Repeat. Recon is standing by. All positions locked down. Hold your positions. Certo. Contacto com os inimigos! Inimigo, desculpe! Mas morrer, por enquanto peguei bem. Contacto com os inimigos! Certo. 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 Losing A. Contacto inimigo! Capturing problemas. Desculpe! Desculpe A. Desculpe C. Captur B. Desculpe online. Desculpe C. Desculpe! Era para purificar, mas passamos. 5032. E na minha cidade está chovendo. Afinal. Teniten ao soy Christ. Eu tenho o cavalo do struggle. Desculpe. Nos vamos� Logic! Acabri conseguir cuidado! Foi bem a mosca. Peguei três Predador. Hora de purificar. Peguei de novo. E ganhamos. Eu levei o destaque do multijogador. Foi aí. Deu peguete triplo. 3.603 pontos. Vou jogar de novo porque eu gosto tanto. Vou jogar de novo. Depois eu consegui descobrir como é que eu posso postar esse vídeo tão rápido. Vou jogar de novo. Vou jogar de novo. Só que tomei o pau aí. Experimentam os novos mapas. Esse jogo é massa. Vou jogar de novo. Vou jogar de novo. Não consegui capturar Beta. Foi quase... Quase peguei. Vamos lá. Eu morri e a hidrofia me ajudou. Foi morrido no purificador. Quero a notificação da Samsung. Nossa, queimei um e morri. Eu perdi essa rota, mas ainda não está terminado. Pronto. Capture os objetivos. O inimigo está pegando C. Nós estamos capturando A. O inimigo está pegando C. Capture A. O Charlie é o mais fácil. O inimigo está pegando C. O inimigo está pegando V. Eu estou pegando C. Markos indígenas. Emrodas de novo jetter. Parece que está pegando A. Meio que não fichei bem por causa da mira Tem, tem e não deu E não deu Perdemos já, o que importa é que jogamos. Perdemos já, eu não vou ver, a gente está aqui. E por enquanto fiz 17 baixas. E pessoal, já que vocês gostaram do Dominação, foi bem massa pra caramba. E por favor pessoal, não esqueçam de inscrever no meu canal do Youtube, Cabeça Underline White. E também não esqueçam de curtir na minha página do meu Facebook, não esqueçam de seguir aí na minha Twitch, não esqueçam de me seguir no Twitter. E também não esqueçam de seguir aí no meu Instagram. E valeu pessoal, até no próximo iModo do jogo, a do Call of Duty Mobile. E valeu pessoal, espero que gostem. Tchau. Tchau.